A Agência das Nações Unidas para Refugiados nomeou Pannus Montesis, coordenador especial para a Síria. Milhares de pessoas estão fugindo da violenta repressão no país e buscam abrigo nas regiões mais próximas. Os dados oficiais dos países vizinhos e os registros da própria agência da ONU indicam que cerca de 30 mil pessoas fugiram para países próximos e um número significativo de sírios deve estar se deslocando dentro do país. A organização Human Rights Watch acusou o Damasco de instalar minas ao longo das fronteiras com o Líbano e a Turquia para evitar que a população deixe a Síria.